Em Natal, no Rio Grande do Norte, foi arquivado o inquérito aberto em março de 2020 para investigar um grupo de 23 policiais antifascistas. O pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela juíza da décima vara criminal, Lena Rocha. A investigação começou após os policiais se posicionarem contra atos bolsonaristas. O fim do processo não encerra em justiça, já que o próprio Ministério Público do Rio Grande do Norte solicitou ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, um dossiê sobre os antifascistas. Foi feito um relatório de 65 páginas com nomes, dados pessoais, fotografias e publicações em redes sociais de um grupo de 23 servidores da área de segurança pública do movimento Policiais Antifascismo. O levantamento trazia informações sobre 20 policiais militares, dois policiais civis e um bombeiro. E até agora não ficou claro como o GAECO obteve em fontes abertas os endereços residenciais, filiação política e outros dados pessoais dos servidores. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.